Prazer Prazer Quero saber como que vocês estão? Como bem, graças a Deus? Desde que você esta vindo, nunca ou nada, a minha equipe Graças a Deus Graças a Deus Sempre, sempre, mostro a informação de vocês Obrigado, obrigado E tá lá, acho que eu lembro, lutando É, a vida é assim, se você deixar baixar a cabeça, não basta, né? Prazer, o problema é que todo mundo tem Resolver É que é o importante Não, mas resolver é muito bom dia É claro, e a fé é o que basta A fé é o princípio